Vai Vem, vem, sobe, sobe, sobe o DJ, vai Limpinho, MP3.net Sim, vem Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva 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 Vem assim, virou disputa Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Vem, virou disputa Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Qual bumbum mais bate, vem Bumbum mais pula Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Qual bumbum mais bate Poxa, meu DJ Caminhão, pancada, bora meu parceiro Limpão, MP3, tamo junto E essa turma da brega, atenção Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva Nossa, que delícia, esse baile tá gostoso Nossa, que delícia, esse baile Vem aqui, vem, vem Virou disputa Eu disse qual bumbum mais bate Qual bumbum mais pula 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 Vem, vem, vem Eu disse qual bumbum mais bate Qual bumbum mais pula Qual bumbum mais pula Eu disse qual bumbum mais bate, qual bumbum mais bula Com a bumbum mais bate, qual bumbum mais bula Com a bumbum mais bate, qual bumbum virou disputa Joga a legadeira, vai, puxa meu DJ, joga pra cima Eu tava quietinho, e é o som do paletar lá E a balança igualmente, e essa é a turma da legadeira Tem mais sucesso assim, ó Buscava, e essa é a turma da legadeira Vê, limpinho e retransporto Esse bumbum tem ouro, esse bumbum é meu Desceu, 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 desceu Desce novinha, desce novinha, vai Desceu, 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 desceu Ele é obediente e fez o que você pediu Subiu, 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 subiu Subiu, 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 subiu Subiu, 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 subiu Vem aqui, vem, vem Eu disse tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o bumbum dessa gatinha Botava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o bumbum dessa gatinha Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Remexe, que que rebola, que o papai tá mandando E agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Remexe, que que rebola, que o papai tá mandando Esse bumbum tem dono, esse bumbum é meu raiva Desceu, 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 desce Desce, 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 desce Desceu, 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 desceu Esse bumbum, vem do que você pediu Subiu, 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 subiu As novinhas não fazerem um movimento, hein? Subiu, 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 subiu Eu disse que tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestei o bumbum dessa gatinha Eu tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestei o bumbum dessa gatinha Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Remexe, que rebola, que o papai tá mandando Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Remexe, que rebola, que o papai se... Esse bumbum tem dono, esse bumbum é meu Desceu, 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 desceu Que parada é essa, hein? Desceu, 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 desceu Ele é o abdiente, fez o que você pediu Subiu, subiu, sobe novinha, sobe novinha Subiu, 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 subiu Eu disse que tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o bumbum dessa gatinha Tava descontrolado Sucesso novo, sucesso novo Agora vem comigo, vem comigo assim, ó Esse bumbum tem dono, esse bumbum é meu Desceu, desceu, desceu Todo mundo desceu, 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 desceu Desceu, 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 desceu Agora sobe, vai Esse bumbum tem dono, fez o que você pediu Subiu, 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 subiu Subiu, 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 subiu Solta o ponto, meu DJ, vai Puxa a bregadeira que é sucesso, vem E eu tava quietinho E essa é a turma da bregadeira, vem E acertei de novo, hein Mais um é sucesso Joga pra cima, vai E essa é a turma da bregadeira, bota mais um, senhor Vem cá, vem cá, saninha, vem cá Encaixa na minha Vem cá, vem cá, saninha, vem cá Vem, vem Vem cá, vem cá, saninha, vem cá Encaixa na minha Agora venci, ó, vim, vim Eu disse, ô, xanaína Rebolando por cima, vai Ô, raibunda, vai Bate que bate com a bunda, vem Ô, xanaína Rebolando por cima Ô, raibunda, vai Bate que bate com a bunda Eu disse, ô, xanaína Rebolando por cima Ô, raibunda, vai Bate que bate com a bunda, vem Ô, xanaína Rebolando por cima Solta a bregadeira, a gente vai Que delícia Sou o MP3.net Carreta de ouro, tamo junto Parecão tenebrosa, mas vem Vem cá, vem cá, Xandinha, vem cá Encaixa na minha, vem cá, vem cá Vem Xandinha, vai Encaixa na minha, vem cá, vem cá Encaixa na minha, vem cá, vem cá Xandinha, agora vem comigo, vai, vai, vai Eu disse, ô Xanaína, rebolando por cima Ô Raimundo, vai, bate que bate com a bunda Ô Xanaína, rebolando por cima Ô Raimundo, vai, rebatendo com a bunda Eu disse, ô Xanaína, vai, rebolando por cima Que delícia Eu disse, bate que bate com a bunda Vai, ô Xanaína, rebolando Bota baixinho, bota baixinho Atenção, Alvinhas Vem cá, vem cá, Xandinha, vem cá Encaixa na minha, vem cá Vem cá, Xandinha, vai, vai Vem cá, vem cá Vem cá, minha guitarra, minha guitarra Encaixa aqui, vai Encaixa na minha, vem cá Encaixa na minha, vem cá Vem assim, ó Eu disse, ô Xanaína, vai Rebolando por cima Ô Raimundo, vai Bate com a bunda Eu disse, ô Xanaína Rebolando por cima Ô Raimundo, mais uma vez Todo mundo, vai, vai Oh Xanaína, vem Rebolando por cima Ô Raimundo, vai Bate, bate com a bunda Ô Xanaína Essa é a turma da brigadeira Repertório do Lovê Poxa, é que vai DJ vai adora, hein Tá no balanço, é DJ Tem mais um sucesso assim, ó Vem no balanço, vem A galera aí do paredão Aumenta o som, aumenta o som Que as novinhas gostam de curtir até o tal, hein Vai no balanço Solta a voz e canta comigo assim, ó Quero ouvir, vai Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E aqui na turma, cê sabe que tem moral E ela veio aqui no baile Vão pra citar no grau E ela veio aqui no baile Vão pra citar no grau Vão pra citar, pra citar, pra citar no grau Vão pra citar, vai, vai, vai Vão pra citar, pra citar, pra citar no grau Vão pra citar, vai, sentando, vai, sentando, vai Vão pra citar, pra citar, pra citar, pra citar no grau Vão pra citar, pra citar, pra citar Que delícia, hein Vão pra citar, pra citar, pra citar Vão pra citar, pra citar Então solta de novo pra nós embrasar, vai Limpinho MP3 Vem no balanço, vem E essa é a turma da bregadeira, vai E é o som do paredão, hein Essa vai bater no seu paredão, hein, meu parceiro Bota baixinho assim, ó, vai E ô, novinha, eu quero te ver contente, hein Não abandona Vai E aqui na turma, cê sabe que tem moral E ela veio aqui no baile Pra citar no grau A novinha que veio no baile sentar Eita, vai Vão pra citar, pra citar, pra citar, pra citar no grau Vão pra citar, eita Vão pra citar, pra citar, pra citar no grau Vão pra citar na pressão, na pressão, vai, vai Vão pra citar, pra citar, pra citar, pra citar no grau Vão pra citar, pra citar, vai Vão pra citar, pra citar, pra citar no grau Solta o ponto meu DJ, puxa a bregadeira E essa é a turma da bregadeira E eu tava quietinho, hein? Estourei, papá, vem Tem mais sucesso assim, ó, vai, vai Só quem tá comendo água, hein? E tá tomando todas E foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 17 anos, e o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 17 anos, e o que vai acontecer? Se, se, o que vai pra cima? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar 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 Se misturou, é que luz que pode caminar Vai embrasa, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Olha, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Agora solta aquele swing Do swing da turma da brigadeira, vai E o marçalão já é Phil Barber Galera, vitória da Corpície, tamo junto Valeu, bom, Tenebroso Sítio do Jusso, São Paulo, galera Tamo junto E foi pro baile muito louco E a fim de se mover Só tem 17 anos E o que vai acontecer Livre o MP3, vai dar PT, vai dar PT, vai dar 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 Vai dar Mistura o pé e luz Esquivou de caminhar Vai embrassar Vai dar PT, vai dar Vai dar Bora Vai dar PT, vai dar 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 E foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos E o que vai acontecer Foi pro baile muito louca Afim de só quem vai dar PT aí Vem comigo, vem, vem, vem Vai dar PT, vai dar pra cima PT vai dar, vai dar PT, vai dar 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 Misturou, tequila, whisky, vodka, mina Vai em brasa, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Olha, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar DJ Boy, solta aquela bregadeira que é sucesso Vai no sininho, vai E eu tava quietinho, hein? E o corpo tá mexendo sozinho, ó Vai no balanço, hein? Fá, 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 fá Essa aqui vai tocado e tudo de paredão, hein? Vem no movimento da turma da bregadeira, senhora, vai Levei ela pro hotel Foi sequência de soca, só que quanto mais eu botava A novinha dizia bota, 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 bota Vai, bota, 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 bota É solvel... Vai, vai, assim ó Pek, 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 se pota Pek, pauta, pauta, pauta Pek, pauta Pek, as novinhas tão no chão Vai, vai Pek, se pota Pek, pauta, pauta Joga na U, meu DJ, joga na U, joga na U Assim ó A mulher que tá solteira aqui no baile O homem que tá solteiro Atenção homens Atrás das mulheres Agora faz o movimento com ela assim ó Pek, se pega no cabelo dela Chama ela de piranhona Pega no cabelo dela, chama ela de piranhona De costela toma, de lado ela toma De quatro ela toma, 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 toma De costela toma, de frente ela toma De lado ela toma, 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 toma De costela toma, de lado ela toma De costela toma Vai meu DJ Esse é o som do parelão E essa é a turma da brigadeira É o swing diferenciado Limpinho e na P3.net Eu ia lá pro motel, fui sequência de soca Só que quanto mais eu botava, a novinha de chia Bota, 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 bota Bota, 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 bota Vamos lá, esse bota, bota Esse bota, 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 bota Bota, 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 bota Joga não, joga não, assim ó vai Agora pega no cabelo dela vai Chama ela de piranhona Pega no cabelo dela Chama ela de piranhona De costela toma, de frente ela toma De quatro ela toma, 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 toma Eu te sinto que você ela toma De frente ela toma De lado ela toma, 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 toma Vai, eu te sinto que você ela toma Que delícia, vai, vai Eu te sinto que você ela toma, 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 toma De lado ela toma, de frente ela toma Joga pra cima, meu DJ, vim Jota passando pela doção, estamos girando, hein E essa é a turma da brincadeira É o movimento do Transa, rei, vai Vai, vai, vai Vai, tem mais uma, senhora, vai Vale o movimento Sim, vem Delirou, sacudiu, o grave do paredão Pode aumentar o retorno, perdendo a concentração Fazendo som diferente, as novinhas do doutão Vai no chão, 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 vai no chão Não perde a concentração Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Eita, vai Não perde a concentração Vai no chão, vai no chão Bota a mãozinha na cabecinha, vai Vai, vai no chão, vai no chão Vem comigo assim, ó, assim ó, vai E olha o que a mina faz, olha o que a mina faz A menina bate o budão no chão, a menina bate o budão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão A menina bate o budão no chão, a menina bate, vai Olha no chão, no chão, no chão, no chão, no chão A menina bate o budão no chão, a menina bate o budão no chão, no chão Puxa meu gente, vim E essa é a turma da brincadeira Todo mundo no passeio Deliroso, sacudiu o grave do paredão Pode aumentar o retorno, perdendo a concentração Fazendo o som diferente pra novinha do bondão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, não perde a conta Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, não perde a concentração Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Agora joga na O, joga na O, esse é o I E olha o que a novinha faz, olha o que a novinha faz A menina bate o botão no chão, a menina bate o botão no chão Do chão, do chão, vai no chão, vai 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 A menina bate o botão no chão No chão no chão no chão Bota abaixo Bota abaixo Bota abaixo E olha o que a menina faz Agora vai no chão vai A menina bate o botão no chão A menina bate o botão no chão vai No chão no chão Que delícia Olha no chão no chão E aí tá Vai lá no chão, 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 vai no chão, vai Vai lá no chão, 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 no chão Puxa o brigadeiro, quer sucesso, vai DJ, vai E no M-O-P-3, vai no balanço, vai no swing E é pra tocar no seu paletão, hein Amente grava, amente mel, quer sucesso Tem mais um, hein? E a gente brigou, e eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda, que bate a saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Diz que as duas também brigou, e ela vai se vingar agora Então joga, então joga Eu jogo o popô e rebola, então joga, então joga Eu disse, eu jogo o popô e rebola, então joga, então joga Eu jogo o popô e rebola, então joga, então joga Mais uma vez, vai Eu jogo o popô e rebola, então joga, então joga, vai Eu jogo o popô e rebola, então joga, então joga Eu jogo o popô e rebola, então joga, então joga Eu jogo o popô e rebola, então joga O filme é os dias que são foda, que bate a saudade, a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, eu tô pensando na mulher gostosa Dizem que as duas também brigou, e ela vai se vingar agora Então joga, então joga, vai Joga o popô e rebola, então joga, então joga Vai, mozão, o popô e rebola, então joga, então joga Joga o popô e rebola, então joga Solta aquele pontinho, solta aquele pontinho Puxa, DJ, vai E eu tava quietinho, vai E a gente brigou, e eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda, que bate a saudade, a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, eu tô pensando na mulher gostosa Dizem que as duas também brigou, e ela vai se vingar agora Então joga, então joga Vai, mozão, o popô e rebola, então joga Joga o popô e rebola, então joga Joga o popô e rebola, então joga Joga o popô e rebola, vai Joga, joga O popô e rebola, então joga, então joga Joga o popô e rebola, então joga, então joga Joga o popô e rebola, então joga, então joga Joga o popô e rebola, vai Puxa a bregadeira, meu titi 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 Rapinho pra direita, rapinho pra esquerda E as ovinhas aqui do bairro que é escuta até o rabo Balanço, balanço, rabo Balanço, balanço, rabo Balanço, balanço, rabo Você gosta, né? Tamo junto, tamo junto, vai, vai Vem, vem Balanço, balanço, rabo 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 Solta aquele solinho pra as corretas falarem Vai meu DJ Aumenta o som do paredão E essa é a turma da Brigadeira No MP3.net Baixinho, baixinho, baixinho Quem curte som de paredão bota a mãozinha pra cima Só quem curte som de paredão aí E é isso aí Assim, ó, vai Bota volume, bota, bota Bota volume, bota Bota volume, bota Bota volume, bota Bota volume, bota E as roupinhas aqui no baile É escuta até o rabo Balanço, balanço, 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 essa ficou foda Essa ficou foda Tá viva, hein? Balanço, 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 balanço Joga pra cima, DJ boy Solta a bregadeira Vai, super foda, super foda E eu tava quietinho, hein? Assim ó, vai Joga a mão pra cima, hein? Faz o sinalzinho da amizade Estudeu, hein? Vai, vai, vai E sabe quando a senhora vai Só dois vezes em todo carro Com o vidro tudo fechado Você só ralando em mim Me deixando só orizado Porra, faço o que eu falo Pra nós dois fazendo sexo Vou te levar pro baile Quando terminar eu pego Eu pego, eu pego E quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego E quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego E quando eu terminar eu pego Eu pego E assim ó, vai E a toma doce Ela fica louca quando ela bebe Ela se solta, vai Toma, 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 vai Toma a sua gostosa, vai Toma, toma Gosta gostosa, vai Toma As novinha tão fazendo Uma vida gostosa, vai Toma, toma, toma Vai, toma a sua gostosa, vai Vira o bumbum, vai Vai, toma a sua gostosa, vai Puxa a bregadeira, meu titi Rick Souza que gosta, hein? Só nós dois dentro do carro Com o vidro tudo fechado Você só ralando em mim Deixando soroçado Vou te levar pro baile E quando eu terminar eu pego Vai, eu pego E quando eu terminar eu pego Eu pego E quando eu terminar eu pego Eu pego E quando eu terminar eu pego Eu pego Agora você, 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 você Vai E ela toma a doce Ela fica louca Quando ela bebe Ela se solta, vai Toma 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 a sua gostosa, vai Toma as luzas As luzas que as luzas Vai, toma Toma, toma Toma Vai, toma Sai gostosa Vai, toma, 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 vai, toma, chá gostosa Vai, toma, toma, vai, toma, chá gostosa Vai, toma, toma, vai, toma Já pra cima esse é a turma da Brigadeira Poxa, é meu DJ É metade novo ao vivo E o Marcelo Fofolino, Cereza, gravando tudo E é pra tocar no Caredão Vem, gostou lá, gritão Sabe aquela mina danada, safada e sapeca Então pode trazer ela aqui A turma dá um trato e com carinho e bota nela Então cancela As moças de família acertam que me apetam na balada Só pega a mina perversa que eu sou lá E a destra do de cadelas que eu sou lá A destra do de cadelas que eu sou lá E a destra do de cadelas que eu sou lá E assim vai Quantas pega a botada, checka Depois solta na manguela e nós pega a botada, checka Depois solta, vem Quantas pega a botada, checka Depois solta na manguela e nós pega a botada, checka Depois solta na manguela que eu sou lá E a destra do de cadelas que eu sou lá E a destra do de cadelas que eu sou lá E a destra do de cadelas que eu sou lá E a destra do de cadelas que eu sou lá E a destra do de cadelas que eu sou lá E a destra do de cadelas que eu sou lá E a destra do de cadelas que eu sou lá E a destra do de cadelas que eu sou lá E a destra do de cadelas que eu sou lá E a destra do de cadelas que eu sou lá E a destra do de cadelas que eu sou lá E a destra do de cadelas que eu sou lá E essa turma da bregadeira vem Sabe aquelas mina danada, safada e sapeca Não pode trazer elas que a turma dá um gato com carinho e bota nela Então cancela as moças de família, acerta que minha mãe tá na balada E essa pega me dá bebeça que eu sou a E a destra do de cadelas que eu sou a E a destra do de cadelas que eu sou a E a destra do de cadelas que eu sou a E assim vai Nós pega a botada, checa, depois solta na banguela Nós pega a botada, checa, depois solta, vai Nós pega a botada, checa, depois solta na banguela Mais um beijo, senhor, vai E nós pega a botada, checa, depois solta, vai Toma, 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 vai Outras, pega, bota, chega, depois solta na banquela Solta o ponto, meu DJ, vai puxar a brigadeira Eu tava quietinho Rádio Balancho, todos todos do Brasil E essa é a turma da brigadeira Tem mais sucesso assim, ó